Música Aí agora, e o que que eu vou fazer? E não é isso Oi, oi, oi família Gente, como dá para perceber Eu estou aqui no meio da Caatinga Que é a nossa mata, a nossa vegetação Da nossa região Eu estou indo ali em uma área onde o meu pai está fazendo uma broca Para quem não sabe o que é uma broca Ele está preparando uma área Ele está roçando a madeira, preparando um espaço Para fazer uma roça Quando começar a chover, a gente plantar Fazer um roçadinho E o que que eu vou fazer lá? Antes, antigamente, quando o meu pai plantava Quando ele fazia essa mesma cor que ele está fazendo Brocava Nós só preparava lá o terreno E queimava tudo Aí agora a gente resolveu fazer o que? Aproveitar a madeira Então o que que eu estou fazendo? Eu estou tirando toda a madeira Para aproveitar para a gente fazer carvão E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui neste vídeo de hoje Como é que a gente faz carvão aqui na nossa região Então bora aí para o vídeo Vamos lá no espaço onde o meu pai está Vou mostrar para vocês o espaço lá Como é que ele está fazendo a broca E o que que eu vou fazer com a madeira E onde eu vou fazer esse carvão, tá bom? Bora aí Está indo eu e esse parceiro aqui Olha quem é o parceiro aí Deixa eu ver se eu foquei Esse daqui é o nosso carneirinho O carneirinho de estimação Ele foi criado rejeitado, né? A bichinha E para onde o meu pai vai Ele vai atrás E comigo também está sendo igual Estou indo lá para a roça E ele está me acompanhando Então bora aí para o vídeo Eu vou mostrar a vocês Aonde eu vou fazer esse carvão E como eu vou fazer esse carvão Bora aí, gente Ah, se você ainda não é inscrito no canal Vida Real Família Souza Não te custa nada, né? Dá aquela ajudinha se inscrevendo Dando joinha, divulgando nossos vídeos Ajuda a gente aí Estamos aí na luta Querendo crescer este canal Tudo Tudo que nós fazemos aqui no sítio Eu estou divulgando para vocês Tanto aqui no sítio Como na minha casa Que eu não moro aqui no interior não, gente Eu moro na cidade E aí a gente vem sempre para cá para o interior Porque a gente gosta muito da vida da roça Então Estou sempre divulgando os vídeos aqui no canal Então bora aí Ó Tem que ir por dentro aqui, né? O sertãozão Para quem não sabe Quem não viu ainda Aqui nessa área aqui Nesse espaço aqui de baixo É onde fica nossas casinhas de mel, né? As casas da italiana Tem ali uma Lá embaixo tem mais E gente Nós criamos a abelha aqui, né? Italiana Produçãozinha de mel Não é muito grande não Mas É Já serve para Para a família, né? A gente O mel que a gente tira aqui A gente não vende não É consumido em casa Para a família Fica para minha mãe Meus irmãos E lá é para casa E aí, ó Como é que está Esse aqui no inverno É a coisa mais linda, né? Mas agora no verão Cai a folha todinha E fica assim A ver de retação, né? Sequidão Tudo quente Mas é isso mesmo Bora, Chiquinho Bora, Márcio Olha ele ali Parece um cachorro Ele acompanha a gente Para todo canto Vem E aqui para dentro Tem muita comida para ele Essa folha seca Quem não sabe Carneiro E ovelha, né? Eles comem muito Essa folhinha seca Eles gostam bastante Eles vão procurando aí O alimento deles Para cá tem de mal Pronto Estamos chegando aqui No espaço Onde a gente está fazendo A gente não O meu pai está fazendo a roça Está aí A gente já dá para ver Essa madeira Que já foi eu Que tirei de dentro da roça O buraco, gente Para quem não sabe O carvão ele é feito assim A gente cava um buraco aqui E aqui vai ser o espaço Onde eu vou cavar o buraco Não vai ser feito hoje não Porque está muito quente E não tem que aguentar Trabalhar Muito tempo não Porque é quente demais Então Hoje eu vou tirar O resto da madeira Mas eu vou mostrar aqui Para vocês como é que vai ser Aqui nesse espaço Eu vou cavar o buraco Quando eu estiver fazendo O carvão eu vou mostrar também Eu vou cavar o buraco aqui E vou colocar essa madeira Bem acomodadinha Né? Isso aqui vai ser Tema de outro vídeo Mas É isso aí, ó A madeira está aqui, né? Eu estou tirando ela De dentro da broca Para quem não sabe O que é uma broca É isso aqui, né? Ele pega Ele corta a madeira E vai preparando o solo Assim, ó Vai abaixando bem a madeira, né? Fazendo o rebaixo E a madeira todinha Que ele está cortando Nós estamos reaproveitando Essas madeiras maiores aqui A gente faz estaca Vai ser usado para cerca Tem até uma outra Nessa aqui tudo Mas foi o que eu tirei de dentro Para aproveitar Fazer cerca, né? E a madeira que vai ser usada Por carvão Em vez de queimar E o fogo acabar com tudo, né? A gente reaproveita Para o carvão Então o vídeo de hoje é esse Eu vou mostrar a vocês Vou tirar aqui o resto da madeira E o próximo vídeo Eu vou mostrar a vocês O passo a passo De como fazer aí O forno No chão Bora, Chiquinho Olha ele aí Ele fica só Atrás da gente direto Então bora aí, gente Não se esquece De dar aquela ajuda, né? Se inscrevendo aí no canal Vida Real Família Souza Eu te agradeço demais E fica aí com a gente Para assistir o resto do vídeo Tá bom? Tchau 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 Como deu para ver aí, né? É desse jeito aí, gente Que eu estou tirando a madeira aqui de trás Tirando a madeira dentro da roça Pouco sacrificoso Cansativo É por isso que eu não faço muita coisa no dia, não Fico só pela manhã Às vezes você compra aí o saco de carvão Acha muito caro Mas nem imagina o trabalho que dá para fazer Essa produção de carvão Fica toda para o nosso consumo mesmo A gente não vende, não Então eu vou concluir Falta pouco Bem pouquinho a madeira Vamos terminar Só falta essa parte Mas pelo que eu estou vendo Meu pai está brocando mais lá em cima Deve ter mais madeira para tirar E é esse aí o vídeo, gente Depois eu mostro a vocês A gente Como é que vai ser feito realmente o carvão Tá bom? Então fique com Deus Um abraço Não se esqueça de dar aquela ajuda Tchau 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 Tchau